A palavra que Deus colocou no meu coração pra pregar pra vocês hoje, eu confesso que é uma palavra diferente do que vocês estão acostumados a me ouvir pregar. Porque, não que eu gostaria de ser essa pessoa, mas Deus me chamou pro ministério profético a nível muito de conserto, né? Quem já recebeu alguma palavra de correção através da minha boca? Quem já saiu com vontade de ser mais crente da terça profética? Ora mais, lê mais a Bíblia. Porque de fato, parece assim que Jeová me deu um chicote do céu, e eu quero adiantar que esse chicote não bate só aí, bate aqui em mim também. Então, quase todos os cultos, principalmente na terça profética, a gente prega muito sobre maturidade cristã, sobre compromisso com Deus, sobre constância, sobre conserto, sobre correção. Mas hoje é diferente. Ontem, quando eu fui orar e pedir pro Espírito Santo a inspiração pra palavra, afinal eu tô ouvindo de uma bateria de pregações aí, e eu não queria pregar uma pregação repetida. Eu falei, Senhor, o que é que o teu povo precisa ouvir? E aí, quando foi ontem, desde a tarde, o Senhor começou a me falar sobre, e me lembrar sobre a história de um rapaz na Bíblia chamado Mephibosete. Eu até coloquei no meu Instagram, né, pra algumas pessoas sugerirem sobre quem eu ia falar, e muita gente errou. Porque esse Mephibosete nem é tão conhecido por alguns, principalmente os novos convertidos, mas certamente você vai ser muito inspirado pela história dele. Porém, já dando início à introdução dessa palavra de hoje, quando eu tava orando ao Senhor, e perguntei o que Deus queria que vocês ouvissem hoje, o Senhor falou claramente que eu deveria pregar sobre o seguinte tema, o Deus que lembra. Olha pra pessoa do seu lado, hoje eu vou mexer com vocês, que eu tô afim. E além de eu estar afim, eu tô rouco, então eu preciso descansar a voz vez por outra. Então, olha, você vai sair amigo dessa pessoa que tá do seu lado. Olha pra essa pessoa e fala assim, eu não sei quem te esqueceu. Eu não sei se você se sente esquecido. Mas Deus manda te dizer Que ele se lembra Aleluia O Deus que lembra O Deus que lembra E quando eu falo sobre o Deus que lembra, eu confesso pra vocês que eu como pregador da palavra, que fujo de heresia Eu parei pra pensar, meu Deus, a Bíblia tá cheia de versículos falando que Deus lembra Que Deus se lembrou Porém, nós chegarmos a afirmar que o Deus Todo-Poderoso Que a Bíblia diz que Ele é onipotente Significa que Ele tem todo Poder Ele é onisciente Ele sabe de todas as coisas Um Deus que nunca foi criado Ele sempre foi Deus Ele é Senhor Ele é atemporal Pra Deus não ter passado, presente e futuro Ele já viu tudo o que vai acontecer Ou seja, um Deus tão poderoso como esse Beira a heresia Dizer que Ele é esquecido Que Ele tem problema de amnésia Que Ele precisa tomar um remedinho chamado ginkgo biloba Que desde criança eu vejo na televisão Que é um comprimido pra quem tem problema de memória Então quando a gente começa uma pregação Já com o título O Deus que lembra Eu preciso ser muito responsável em dizer pra você Que quando a Bíblia fala Porque não sou eu que tô dizendo que Deus lembra não É a Bíblia que fala Então quando eu falo sobre isso Eu preciso te explicar Que porquê que a Bíblia traz essa referência Acerca de E Deus lembrou-se E lembrou-se Deus de fulano Porque existe uma técnica Até a nível de linguagem Chamada antropopatia Olha que nome lindo Antropopatia significa Quando você quer colocar Características humanas Em um ser divino E porquê que às vezes A Bíblia usa O artifício da antropopatia Porque às vezes Pra que facilite a nossa compreensão E pra que nós como humanos Possamos entender o que Deus está querendo dizer Ele chega a um nível De descer a um nível humano Pra que a gente consiga entender O que Ele quer falar Ou seja Tem outros momentos na Bíblia Que você vai ver Que isso gera até muita polêmica Na internet Que fala E Deus se arrependeu E eu pergunto pra você Deus se arrepende de alguma coisa? Irmãos Não Falar que Deus se arrepende É falar que Deus errou Se Deus manda fazer algo E de repente As pessoas não agem Como deveriam agir E a Bíblia mostra Que teve pelo menos duas situações Que a Bíblia diz Que Deus se arrependeu Isso não significa dizer Que Deus havia errado Que Deus havia se equivocado Mas significa dizer que Deus estava com um sentimento De arrependimento Por conta da forma Com que as pessoas Não valorizaram a sua aliança E é justamente Nessa referência Que entra a expressão Deus lembra Não é que Deus é esquecido Deus jamais vai te esquecer A Bíblia fala em Isaías 49,15 E esse é um dos meus versículos preferidos Acerca da lembrança de Deus E sempre que você estiver triste Se sentindo esquecido Leia esse versículo que diz Deus falando através do profeta Isaías Pode uma mãe Esquecer do seu bebê Que ainda mama Quem é mãe aqui? Diga amém Alguém já esqueceu do bebê Mamando no seu seio Tem que ser muito doida, né? A pessoa está aqui dando de mamar De repente o telefone toca Ela levanta e o menino cai Não tem como Não tem como Além de ser o bebê Aquilo que a mãe mais ama Aquele a quem a mãe mais ama Existe um peso no braço da mãe Não tem como Mas Deus Ele ama dar Uns exemplos Bem Bem práticos e claros E ele diz Pois fica sabendo Que ainda Que uma mãe Esquecesse do filho do seu ventre Eu o Senhor Todavia não me esquecerei de ti Porque na palma das minhas mãos O teu nome está gravado Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Ou seja Você que está aqui sofrido Você que está aqui dramático Você que está se sentindo um deserto Esquecido Deus te trouxe aqui Para te dizer Eu não te esqueço Porém talvez Eu ainda não me lembrei de você Da forma que você gostaria E é por isso que existe A pregação dessa noite Então a primeira coisa Que eu quero deixar bem claro É que Deus não me esquece Mas se Deus não me esquece Por que que a Bíblia fala Em Gênesis capítulo 1 8 versículo 1 E lembrou-se Deus de Noé Por que que a Bíblia fala Em Gênesis 19 e 29 E Deus se lembrou de Abraão Por que que a Bíblia fala Em Gênesis 30 e 22 E lembrou-se Deus de Raquel Por que que a Bíblia fala Em 1 Samuel 1,19 E o Senhor lembrou-se de Ana Por que que a Bíblia fala Que Deus lembrou Esses personagens bíblicos Diante de orações que eles fizeram Não é porque Deus os esqueceu Mas é aqui onde entra A responsabilidade de um pregador De se aprofundar na palavra E eu me aprofundei Diga aleluia Aleluia E eu descobri Que sempre que aparece a expressão Deus lembrou Que você puxa no original da palavra Que foi escrito em hebraico Principalmente o antigo testamento Você vai ver Que a expressão Lembra Ou Deus lembrou É uma expressão chamada Zacar Ou sacar E essa expressão em hebraico Significa Sempre que aparece sacar na Bíblia Que apareceu nessas quatro referências Que eu acabei de ler O que significa dizer Não é que Deus esqueceu Mas é porque Deus lembrou E quando Deus lembra Não é porque Ele é esquecido É porque Deus pensou Em uma pessoa Com a intenção de honrá-la Quando a Bíblia fala Que Deus lembra de Ana Que Deus lembra de Noé Que Deus lembra de Abraão O que ela está querendo dizer é que E naquele dia Depois de tantos anos de espera Deus pensou nessa pessoa E disse Hoje chegou o dia De eu cumprir A minha promessa Aleluia Louvado seja o nome do Senhor E talvez você chegou aqui dessa forma Vamos ser sinceros Quem aqui já nunca se sentiu esquecido Irmão, ser esquecido por pessoas Já é triste É ou não é? Imagina quando você tem um amigo Que pelo menos você pensa Que ele é seu amigo Do nada você vê nos stories O aniversário dele E você não foi convidado Você começa a reavaliar a amizade Concorda ou sem corda? Concorda, né? Você concorda com isso Então quando você É esquecido por alguém Que você acha que havia uma reciprocidade Seja uma amizade Seja uma honra Isso já é ruim Imagina Nós como seres humanos Mimizentos E quais nós somos Porque até o ser humano Mais saudável Ainda tem um nível de mimimi Até o ser humano Mais maduro Ainda tem o seu dia Que ele está mal Tem ou não tem? Você as vezes Olha para uma situação E você fala Está vendo? Vou sair da igreja Ninguém me chamou para o GC Oh meu Deus Pois vai tu no stand E se inscreve no GC Deixa de ser mimizento Oh meu Deus Eu cheguei na igreja E o fulano não me deu a paz do Senhor Pois fala tu Alecrim dourado Que nasceu no campo Sem ser semeado Nós somos assim Tem momentos que a gente está frágil E o pior Não é nem quando a gente acha Que os homens nos esqueceram Que já é ruim Agora imagina o sentimento De ser esquecido por Deus Eu não sei você Mas como vocês sabem Se tem uma característica que eu tenho Nas pregações e na vida É que eu sou sincero E nesses 22 anos Que eu caminho com Deus Eu já me senti esquecido Por Deus pelo menos Umas 20 vezes E quem me conhece Também sabe Que eu sou O rei do choro Quando eu tenho que chorar Eu choro até por um vento Principalmente quando eu estou abalado Angustiado E aí quantas vezes Eu cheguei Na presença de Deus Porque aconteceu uma situação Que eu não esperava Porque eu me vi passando Por um deserto Porque mesmo obedecendo a Deus Na igreja Pregando Ele permitiu acontecer coisas Que eu não esperava Porque ele me fez promessas E a promessa ainda não se cumpriu Passa um ano Passa dois Passa três Passa cinco Eu me vejo quase que no desespero de falar E aí senhor Me esqueceu mesmo Foi? E o pior não é nem isso O pior é quando você vê os outros Sendo abençoados na sua frente Eu repreendo todo espírito de inveja Mas não é nem a questão da inveja Vamos ser sinceros As moças que estão aqui solteiras Que ainda não casaram Eita pai Você que é solteiro ou solteira Essa noite Diga Lembra-te de mim senhor Se você não levantar Se você ficar com vergonha Você não vai casar nunca Porque ser solteiro Não é uma maldição Não é uma chaga não Meu amigo Tem vergonha de dizer que está solteiro? Quem é solteiro aqui? Levanta a mão Até porque Vai que o teu varão está aí pertinho de ti E ele vai ver tu levantando a mão Eu creio Quem é solteiro aqui? Diga lembra-te de mim senhor Pois é Eu vou falar das moças Porque as moças são mais emocionais Do que os homens E até porque Infelizmente hoje De fato estatisticamente Tem mais mulher do que homem no mundo Vamos falar a verdade Então A moça está com seus 35, 38, 40 anos de idade E aí vê as amigas tudo casada E quando não Com dois meninos Aí ela vai visitar as amigas do colégio De repente ela se vê numa situação De babá sem remuneração E ela fica lá cuidando das filhas da amiga E ela fica pensando Senhor Não é por nada não meu pai Mas essa minha amiga Nem tão bonita como eu Ela é Meu Deus Até minha amiga Feia Estranha Ela casou com esse homem bom Senhor Tu me esqueceu Foi Então vamos falar a verdade Quantas vezes Por conta de uma oração não respondida Uma promessa não cumprida Um pedido que Deus não te respondeu Um deserto que você está atravessando Uma promessa que o tempo passa E ela não se cumpre Deus já falou na boca de dez profetas e nada Você chega a um nível De com muita sinceridade Dizer Deus E aí Tu me esqueceu Quem já passou por isso? Meu Deus Como vocês são santos Então eu vou mudar a pregação Peraí que eu vou pregar outra coisa Porque se você nunca se sentir esquecido Não faz sentido eu pregar isso Todos nós Em algum momento Ou nos sentimos Ou vamos nos sentir esquecidos Mas Deus te trouxe aqui Essa noite Para te dizer Ainda que todos te esqueçam Deus não vai te esquecer Mas pastor Samuel Se Deus não me esquece Por que ele não me responde logo? Porque ele é Deus E ele faz do jeito que ele quiser Meu amigo Ou coisa triste É caco no meio dos cacos Barro Contendendo com oleiro Quanto mais você reclama Quanto mais você estribucha No Ceará estribuchar E ficar se batendo Viu? Eu tenho que traduzir Quanto mais você se aperreia Mais tempo você fica Na cadeirinha de balanço Da paciência do Senhor Sabe por que? Porque Deus não honra Filho mimado Deus honra Filho obediente Que confia Deus não se move Por necessidade Ou desespero Deus se move Por fé Passou cinco anos E você continua crendo Passou dez anos E você continua crendo Por que? Porque de fato Eu estou aqui como profeta de Deus Nessa terça profética Para dizer Que se você está assistindo Esse culto É sinal Que essa semana Deus lembrou de você Essa semana Deus está pensando em você Aleluia E por que? Aquela sua amiga Que prometeu Que vinha para o culto Com você Hoje não veio Porque não chegou O tempo dela ainda Deus não deixou Nem ela vir para o culto Porque essa palavra Não era para ela Ela ainda vai ficar Um pouquinho no deserto Mas você Que veio para esse culto Hoje Eu quero te dizer Que eu não estou aqui Para brincar Eu não estou aqui Para encher linguiça Eu não estou aqui Para te entreter Eu estou aqui Para ser profeta de Deus E essa palavra Eu não tirei De uma Da cabeça De outra pessoa Essa palavra Veio diretamente Do céu Ontem de madrugada Na minha sala E Deus me deu Autoridade Para falar Samuel Fala para o meu povo Que eu vou lembrar Deles Deus te trouxe Aqui hoje Para te dizer Chegou o tempo De eu lembrar de você E mais uma vez Eu espero que você Tenha entendido Deus nunca te esqueceu Mas quando a expressão Sacar Aparece na Bíblia É porque Deus Pensou em alguém Com a intenção De honrá-lo E de tantas pessoas Que Deus lembrou Que eu teria aqui Uma lista Imensa Para falar E vocês mesmo Poderiam sugerir Assim como muitos acharam Que eu estava ontem Falando sobre José Porque vamos falar a verdade José passou 13 anos Num festival de luta Quem já passou Um festival de luta? Meu irmão Parece assim Uma tribulação Tem momento na nossa vida Que é a turnê da aprovação Não sei se você já passou por isso Porque uma coisa Que eu aprendi Nesses 22 anos de crente Que eu tenho com Deus É que prova Prova nunca anda sozinha Quando vem uma Se prepara Que tem duas junto As portas financeiras Se fecham E o menino adoece É assim ou não é? Prova só anda de gangue Provação nunca anda sozinha Mas eu também estou aqui Como profeta Para dizer Que assim como as provações Muitas vezes Elas vêm concentradas Assim também Quando chega o tempo De Deus honrar É uma promessa Encarrilhada na outra Se cumprindo Sobre a sua vida E é um ano inteiro Só de cumprimento De promessa de Deus Assim foi comigo No ano de 2023 Ou melhor No ano de 2021 No ano de 2021 Depois que eu vim De um deserto Lá nos Estados Unidos Que nem aguenta mais Ouvir essa história Que eu morei Com uma família Endemoniada Caí num golpe Fui morar seis meses lá E acabou que eu não tinha onde morar Porque um amigo meu Que ia conseguir a casa De uma família americana E acabou que esse meu amigo Se atribulou Eu fui parar na Califórnia Só pela fé Quando eu cheguei lá Caí num laço Porque me indicaram Uma família E eu fiquei naquela família Fiz um contrato Sem saber inglês E a menina colocou O contrato do apartamento No nome dela E nessa época Eu nem entendi O que ela estava fazendo Porque eu chamava o verbo To be de toby Então eu não sabia Nada do que estava acontecendo Resumindo Eu me vi preso Por seis meses Dentro de uma casa Passando a maior luta E humilhação da minha vida E eu ainda falava Deus, isso aqui é uma pegadinha É Senhor, eu vim aqui Porque tu mandou Vim para os Estados Unidos E é só luta Desde que eu cheguei aqui Ele falou Pois é Bem-vindo ao seu deserto Eu te trouxe para cá Porque em Fortaleza Ninguém deixava eu te provar Quando eu começava a te provar Um amigo vinha Para te tirar da aprovação E aí eu te trouxe para cá Para a Califórnia Que quase não tem brasileiro Que te conhece na internet Para te ajudar Era luta Quando eu tentei cancelar o contrato Eu liguei para um advogado E não era nem para o advogado Resolver meu problema Só para ele me aconselhar Ele me cobrou Quatrocentos dólares Eu falei Não, amigo Eu não quero que tu assuma O BO não Eu quero só que primeiro Tu faça uma consulta Me dizer Mais ou menos Se faz sentido O que eu estou passando Aí falou assim Quatrocentos dólares A conversa Eu falei Não, pode deixar Eu vou aqui Ora mesmo Que é de graça Enfim O fato é que Foi tanta luta Mas toda vez que eu estava lá chorando Deus falava comigo Quando você voltar para o Brasil Eu vou te levar para outro nível Se você for aprovado nesse deserto E você aprendeu o que eu estou querendo te ensinar Você não sabe o que eu vou fazer na sua vida E aí eu chorando no meu desespero Eu falava Deus eu não quero que tu faça nada novo na minha vida não Só me devolve para a vida normal que eu tinha Já estava ótimo Que negócio de subir de nível O nível já estava maravilhoso E aí Deus me quebrou Mas também meu amigo O que eu passei em 2019 de luta Em 2020 e 2021 Foi um festival de bênção Era tanta vitória Deus abençoou Que eu mobiliei o meu apartamento Que eu tinha lá em Fortaleza Por um milagre Um curso online que eu lancei Que eu achei que ninguém ia querer ser meu aluno De repente o curso explodiu Era só o dinheiro entrando E eu com medo até de ser preso Eu falei meu Deus do céu Hoje em dia Tanta gente sendo presa Que a gente fica com medo até de chegar na cozinha E está a polícia Enfim Está repreendido Está tudo certo Mas na época Era tanta bênção Que eu me assustava E é isso que eu vim profetizar para você hoje Se você está no deserto É hora de chorar Porque a Bíblia diz que é tempo de chorar Mas eu vim como profeta para dizer Que também vai chegar o tempo de Deus Lembrar de você E quando chega esse tempo Você vai viver um festival de milagres Não vai cair por terra Nenhuma palavra Que Deus te prometeu Tudo que Ele falou Vai acontecer Mudei para o apartamento Conheci minha esposa Diga glória a Deus Fui convidado para uma viagem em Israel Com tudo pago Zero oitocentos Dezoito dias de viagem Inclusive foi nessa viagem Que eu conheci O meu pastor André Fernandes Ou seja Foi um ano de romper Na minha vida 2020 e 2021 Era tanta bênção Que eu ficava com medo Eu ficava procurando a câmera do Silvio Santos Para poder saber O que estava acontecendo Mas É assim que a Bíblia fala Que vai acontecer Como diz o Salmo 126 Quando o Senhor te tirar do cativeiro Você vai ficar como quem sonha A tua boca vai se encher de riso A tua língua de cânticos Aleluia Mas bem De tantas pessoas Que eu poderia falar Eu quero rapidamente Contar para vocês A história de um rapaz Chamado Mefibosete A Bíblia fala que Mefibosete Para você que nunca ouviu falar Sobre ele Ele era um príncipe da Bíblia Que príncipe Samuel? Ele era filho Filho de Jônatas Que por sua vez Era filho do primeiro rei de Israel A saber O rei Saul E Mefibosete Ele já nasceu Meu amigo Com toda sorte de bênção Imagina você ser filho de rei Imagina você já nascer No palácio Eu não sei você Meu amigo Mas se eu cresço em outras vidas Que eu não creio Porque o espiritismo crê Mas a Bíblia fala Que não existe outras vidas Você que crê em reencarnação Valer a Bíblia e se converta Porque a Bíblia diz em Hebreus 9 e 27 Que aos homens está ordenado Morrer uma única vez Seguindo-se após Esse juízo Ou seja Até a doutrina Eu estou ensinando aqui Para dizer para você Que não tem outra vida Você que acha que a sua cachorra É uma tia sua que voltou Não A sua cachorra É a sua cachorra Pode alimentar ela normal Ela não é uma alma Que entrou nela Com todo respeito Né A quem decide Crer nisso Bíblicamente Eu preciso esclarecer Então eu não creio Em outras vidas Amém? Amém A gente só tem uma vida Então aproveite bem essa E seja sábio Mas Se eu cresci Em outra encarnação Eu queria vir herdeiro Pensa uma curiosidade Que eu tenho Para saber como é Você acordar Bilionário E você falar assim Meu Deus do céu Qual os amigos que eu chamo Para dar uma volta agora Lá em Dubai Só para poder Meu amigo Deve ser muito legal É ou não é? Eu sei que tem uns herdeiros Aqui se fazendo de doido Eu sei que tem uns E eu imagino Que deve ser maravilhoso A sua vida Eu não lhe julgo não Tem gente que fala Esse povo que nasceu Com tudo na mão Não valoriza Destrói tudo Para de falar isso Deixa de ser invejoso Oxe Tu não teve sorte De nascer nessa família Pois se apega com Deus E vai estudar Que Deus vai te honrar De outras formas Enfim O que eu quero dizer é que Mephibozete nasceu Com a vida Feita Ele nasceu Dentro do palácio real Ele era filho de Jônatas Irmão Existia Uma garantia Que a luz De uma aliança A coroa Como em todos os reinados Seria Sucessiva Passando de pai Para filho Ou seja O natural Se Saul não tivesse Desobedecido Seria A coroa de Saul Passar para Jônatas E de Jônatas Passar para Mephibozete Seu filho Só que o que a Bíblia fala Que No capítulo De número 4 De 2 Samuel E eu quero fazer Essa leitura com vocês Porque essa é a passagem Bíblica Em que Mephibozete Primeiro aparece Na verdade Esse é O versículo Que concatena Para você que não sabe O que é concatena É uma palavra bonita Que eu aprendi Que significa Junta tudo Mas em vez de falar Junta Fica mais chique Concatena E esse versículo Ele concatena Respeita o meu português Tudo Que tinha que se falar Sobre Mephibozete Olha o que a Bíblia diz Irmão Sabe por que eu amo a Bíblia Tem gente que fala Que é chato ler a Bíblia Você está lendo errado Porque não tem como A Bíblia ser chata Meu amigo A Bíblia é tanta história Além de aprendizado A nível moral Cultural Tem histórias Que é para você crer Em sobrenatural Sabe por que tem gente Que está com a fé pequena Não é por Outra coisa É porque não pega na Bíblia Fica assistindo televisão E passa o dia todo Enrolando no Instagram Sabe quando é que tu vai ter fé Never Que quer dizer nunca Você nunca vai ter fé Porque você vai ter justamente O resultado daquilo que você alimenta Então meu amigo A Bíblia É um livro incrível Quando eu li essas passagens Quando eu li essas histórias Pela primeira vez Eu ficava como quem estava lendo De fato um livro Um livro de romance De aventura De ação Porque meu irmão Pensa Numa história De reviravolta A história desse rapazinho Aqui chamado Mefibozete O menino nasce Com tudo na mão Quando é de repente Aos 5 anos de idade Tudo que ele tinha De sorte Vira azar No mesmo dia Vamos ler juntos Segundo Samuel Capítulo de número 4 Versículo de número 4 Coloca aí no telão DJ Diz assim E Jônatas Filho de Saul Tinha um filho Aleijado dos pés Porque ele tinha 5 anos de idade Quando chegou A notícia De Jezreel De que Saul E Jônatas Seu pai E seu avô Haviam morrido Sua ama Ou seja Sua babá Quando ouviu a notícia Ficou nervosa Porque o comum Que acontecia Naquela época Dos reis Era que quando Um rei morria O que sobrasse Da família Tinha que se esconder Porque o comum Era que o novo rei Mataria toda a família Que restasse Para que não houvesse No futuro Um pleito Ou uma disputa Por essa cadeira Ou seja Quando a babá Ouviu falar Que os dois reis Saul e o príncipe Jônatas Pai e avô Do seu bebê Que ela cuidava Tinham caído Juntos na batalha Ela desesperada E eu entendo O desespero dela Pegou o menino De cinco anos No braço E saiu correndo Porém Quando ela o apanhou E o fugiu Na pressa Ela o deixou cair E ele ficou Manco Ou seja Aleijado De ambos os pés E o seu nome era Mefibosete Não irmão Não dê glória não Foi muita luta Meu amigo Sinceramente Pensa comigo O menino Era príncipe O menino Morava no palácio A vida dele Estava feita Quando de repente Da maneira mais Inesperada Saul e Jônatas Morrem E quando morrem A babá Vai correndo Para ver se pelo menos Faz com que a vida Dele escape Que ele seja criado Na casa de Qualquer pessoa Que dê para ele morada E ela nervosa Corre Ou seja Aquele menino Com cinco anos A partir do momento Que o pai e o avô Morreram Ele já estava pobre Ele já não era Mais sucessor De governo Ou de coroa Nenhuma Ele já tinha perdido Toda a riqueza A qual ele tinha nascido E para terminar De arrebentar Quando vai correr Com o menino A babá ainda Derruba E o menino Fica aleijado E aleijado Em uma época Há milhares de anos Atrás Que não existia Cadeira de roda Que não existia Facilitação Para cadeirantes Ser aleijado Naquela época Ter alguma deficiência Perdão Não gosto dessa palavra Aleijado A Bíblia tem essa palavra Mas enfim É melhor falar Deficiente Ele deficiente Simplesmente Se vê nessa situação E aí A história Continua correndo E a gente descobre Que esse menino Mefibozete Arranjou uma casa Para morar de favor Alguém teve misericórdia dele E deu para ele morada Para ele viver Como um mendigo De favor Na casa de um homem Chamado Maquir Filho de Amiel Em uma cidade Por nome Lodebar E o que é interessante Nessa história Para que eu possa encerrar Essa parte Já para seguir Para a parte boa Que o rato doido Que chegue logo A palavra de Deus diz Que essa cidade Chamada Lodebar Ela significa Terra do esquecimento Terra do abandono Quando o Mefibozete Cresce Que ele ouve A história traumática dele E alguém fala para ele Cara O que é que tu fez Contra Deus Para tu merecer Uma desgraça dessa Porque se tem uma coisa Que nunca falta Quando a gente está na prova É pessoas para zombarem De nós Se tem uma coisa Que nunca falta Para nos angustiar É pessoas para perguntarem Aonde está o teu Deus É pessoas para olharem Para você e falam Tu não disse Que ia acontecer isso Cadê que não acontece Como a Bíblia fala Que Jó atravessou Então Mefibozete Sem dúvida nenhuma Além de todas as dores Complexos Traumas Rejeições E porquês Que ele tinha na cabeça dele Toda vez que ele Lembrava o nome Da cidade Que ele morava Ele lembrava Que ele não passava De um esquecido De alguém Que aparentemente Tinha nascido Para triunfar Nascido Para reinar Mas na verdade Agora Ele havia nascido Para sofrer Pois bem A história de Mefibozete Está lá acontecendo Paralela Na cidade de Lodebar Uma cidade periférica Uma cidade pobre Uma cidade marginalizada Que não tinha oportunidade Para ninguém Mefibozete Só viver Para ele Já era muito Ter o que comer Já era o bastante Ele jamais sonhou Em voltar para o palácio E a palavra de Deus diz Que enquanto essa história Está acontecendo Paralela Você conhece O que aconteceu Após a morte de Saul Chegam até Davi E dizem Davi Saul e Jonatas Acabaram de morrer Na batalha Chegou o tempo De até que enfim Você assumir o trono Como rei Davi era outro homem Que estava esperando Uma promessa de Deus Se cumprir Quem conhece o rei Davi Aqui diga amém E a palavra de Deus Fala que então Davi Chega ao trono Como Deus havia prometido Através do profeta Samuel E ele se torna Rei de todo Israel E aí meu amigo Tudo que Davi Passou de prova Se transformou Em vitória Em honra Agora Davi Não morava mais Em caverna Agora Davi Morava no palácio Agora Davi Não era mais Um menino Que fugia de Saul Que buscava matá-lo Agora ele era Rei Deus havia abençoado Davi saiu Da pior posição Para a maior posição Que ele poderia chegar Ou seja Deus cumpriu a promessa E Deus lembrou-se De Davi E assim como Deus Lembrou-se de Davi Deus te trouxe hoje Aqui para te dizer Eu também lembrei De você Essa semana Eu estou pensando Em você Aleluia E aí a palavra de Deus Vai dizer Que Davi então Assume o trono E aí é onde nós chegamos Em mais uma reviravolta Dessa palavra A Bíblia não diz Quantos anos se passaram A Bíblia não diz Quanto tempo Mefibosete Viveu Na cidade de Lodebá Porém É Com o contexto Denota Que foram muitos anos Que ele viveu Daquela forma De favor Esquecido Lidando com os porquês Porquê Que a minha vida Virou essa miséria Porquê Será que Deus Não me ama Qual é a culpa Que eu tenho Do pecado do meu vô Que como nós sabemos Foi um rei Que aposta Toda a sua fé E mesmo lá Mefibosete Lidando com tudo isso Mefibosete Jamais imaginava Que um dia Deus Lembraria Dele E a palavra De Deus fala E eu quero ler com você O que diz Em 2 Samuel Capítulo 9 Versículo 1 a 4 2 Samuel Capítulo 9 Versículo 1 a 4 Está lá Mefibosete Esquecido Está lá Mefibosete Sem nem imaginar O que Deus estava Preparando para ele Porque eu também estou aqui Para profetizar Que o seu nome Está sendo falado Em mesas Que você nem imagina Que tem porta Se preparando Para abrir Que tem boas notícias Que estão pertinho De chegar Aguarda só Mais um pouquinho Aleluia Eu creio Se você Queria Aplauda O nome do Senhor Hoje Você olha Para uma situação Da sua vida E você fala Está difícil E Deus Está olhando Lá do céu E dizendo Está fácil Hoje você está Olhando para uma promessa Sua e fala Eu não vejo Condição De isso se cumprir Isso aqui vai demorar No mínimo Dez anos Para se cumprir Mas se Deus quiser Ele faz em dez dias Sabe irmão Enquanto eu meditava Nessa palavra O Espírito Santo Falou para mim Olha Samuel Como a vida é A vida não manda Aviso prévio De repente Coisas ruins Acontecem Quem sabe Você não caiu Do braço De um abalá E ficou aleijado Mas quem sabe Apareceu uma doença Quem sabe Você está enfrentando Um divórcio Quem sabe As portas financeiras Estão fechadas Quem sabe Você está aqui No meio Dessa multidão E só Deus Sabe O que você está Enfrentando E ainda assim Você está aqui Nessa igreja Plena terça-feira Porque aqui Você sabe Que tem esperança Aqui você sabia Que você ia receber Uma palavra profética E um dia Eu ouvi uma frase Que eu amo dizer Que quando você Não souber O que fazer Pelo menos Saiba para onde ir E sabe para onde É que você vai Quando você não sabe O que fazer Para a igreja Você vai para o seu quarto Se ajoelha E tranca a porta Aleluia E enquanto eu meditava Nessa palavra Que o Senhor Falava comigo Sobre essas reviravoltas O Espírito Santo Falava Olha filho Como a vida é De repente A vida De Befibosete Deu uma reviravolta Para o mal Mas anos depois Quando ele já Estava conformado Com a vida desgraçada Que ele vivia De repente Olha para a pessoa Do seu lado E fala assim É de repente Olha para a pessoa Do outro lado Que você desprezou E fala O de repente De Deus Está vindo O de repente De Deus Está chegando Aquilo que você Está esperando Há dez anos Em uma semana Deus te surpreende O Deus que lembra É o Deus do de repente É o Deus do inesperado É o Deus que faz surpresa É o Deus que está preparando Tudo que você precisa Aleluia Do mesmo jeito Que a vida dele Deu uma reviravolta Para o mal De repente De repente A vida dele Deu uma reviravolta Para o bem Olha o que diz Segundo Samuel Capítulo 9 Versículo 1 a 4 A história Avançou anos E olha o que a Bíblia Vai dizer Olha que capítulo Precioso A Bíblia vai dizer Em certa ocasião Eu amo isso Certa ocasião E um determinado dia O dia que Deus Lembrou de Mefibosete Davi Do nada Ele acorda no café da manhã Está lá ele reinando Vivendo como rei A vida dele maravilhosa Obrigado Só que Davi Gente Eu quero abrir esse parênteses Só para dizer Que não é à toa Que ele era um homem Segundo o coração de Deus Se tem uma coisa De coração de Davi E a Bíblia nos mostra É que ele era generoso Davi amava as pessoas Davi cultivava o princípio da honra E olha o que a Bíblia fala Do nada Davi acorda no amanhã E então pergunta Do nada Ele acorda com saudade Do seu amigo Jônatas Lembrando do passado Das histórias que ele viveu E de repente Ele lança a pergunta Vem cá gente Será que ainda resta Alguém da família de Saul A quem por acaso Eu possa mostrar lealdade Por causa da minha amizade com Jônatas Então Alguém falou Tem um servo Um antigo empregado de Saul Chamado Ziba Ele deve saber Se sobrou alguém vivo Então chamaram Ziba Um dos servos de Saul Para apresentar-se a Davi E o rei lhe perguntou Você é Ziba? Sou teu servo Respondeu ele Então perguntou-lhe Davi Resta alguém Da família de Saul A quem eu possa mostrar A lealdade de Deus E Ziba prontamente respondeu Sim Ainda há um Só havia um Vivo Um azarado Um esquecido Um desgraçado Jogado de favor Em uma terra de esquecimento E Ziba diz Ainda há um filho De Jônatas Aleijado De ambos os pés Então Davi disse Onde está ele? Perguntou o rei E Ziba respondeu Na casa de Maqui Filho de Amiel Em Lodebar E aí vem o melhor Versículo 5 Que diz Então o rei Davi Mandou o prazer Eu gosto mais Da minha versão Que dizia Que Davi perguntou Onde ele está Manda buscá-lo Só que sobre essa passagem Eu peço que vocês me deem um tempo Quem pode me dar mais 10 minutos? Eu ainda estou no tempo aqui do horário Viu? Eu só estourei um pouquinho Mas eu estou muito empolgado Essa história é linda demais Vocês conseguem me dar 15 minutos? Irmão não é por nada não Mas tem quarta-feira Que o culto acaba 11 horas Então hoje não é possível Que eu vá preso Eu estou com medo de ser preso Porque é muita prisão essa semana Mas não é possível Que eu vá preso Por causa de 20 minutos Ô meu Deus Eu estou brincando Está repreendido Mas ó Escuta A Bíblia fala E eu quero que você Dê atenção a isso Por que que Davi Lembrou de Mefibosete? E essa palavra Mexe muito comigo Porque quem me conhece Sabe que eu amo A palavra amizade A Bíblia fala Que quando Davi acorda E ele decide Exercer graça E misericórdia Sobre alguém A primeira pessoa Que vem na cabeça dele É o seu amigo Jônatas E para você que não sabe Jônatas não era só Filho de Saul A Bíblia também vai dizer Em 1 Samuel capítulo 20 E eu vou correr Com essa explicação Para que você entenda Que Jônatas Filho de Saul Foi a amizade Mais inesperada Que Davi poderia ter No reino Porque pensa comigo Como vocês conhecem A história Davi chega Como o primeiro I-Food da história Para deixar um lanche Para os irmãos Quando o gigante Estava afrontando Quem lembra 1 Samuel 17 E aí Ele se prontifica Para guerrear Contra o gigante Vocês conhecem a história Ele vai no nome do Senhor E ele vence O gigante De repente Davi cresce Aos olhos de Saul E fala Quem é esse menino corajoso Quem é esse menino guerreiro Vamos trazer esse menino Para o palácio Então Davi Vai para o palácio Para servir Saul De repente Saul se rebela Contra Deus E a Bíblia fala Que um espírito De depressão Um espírito De opressão Começa A tribular Saul Aí de repente Em um momento A Bíblia não fala especificamente Que foi assim que aconteceu Mas deixa eu pensar No meu pequeno mundo de Bob Eu imagino Que ele chega para Saul Quando ele está lá triste Chorando naquela época Nem remédio tinha para tomar E ele fala assim Ô seu rei Eu posso cantar Um louvor para você Porque quando eu morava Na casa do meu pai Eu compunha hinos para Deus E Saul canta A tomei para morrer E a Bíblia fala Que Davi começou a cantar Para Saul E adorar a Deus E enquanto ele adorava A paz de Saul Era devolvida A Bíblia diz Que enquanto Davi Adorava a Deus É por isso que eu digo Para você que está Angustiado Triste Depressivo Em pânico Louvor é a sua melhor arma Deixa o louvor Tocando o dia todo Se você está sofrendo Ataques pela madrugada Liga o teu celular Com louvor baixinho Que tu vai ver Que demônio nenhum Vai se atrever A chegar perto da sua cama Davi estava lá Para servir Só que nós sabemos Que no capítulo 16 Antes dele enfrentar O gigante O profeta Samuel Vai até a casa de Jessé Pai de Davi E meu Deus Não me faça eu contar A história todinha Senão vai acabar aqui Domingo esse culto Mas No capítulo 16 Deus tinha usado O profeta Samuel Para dizer para o menino Davi Davi o Senhor te escolheu E você vai ser o novo rei de Israel E a Bíblia fala Que a cabeça dele É ungida com óleo E ele já chega em Israel Dentro dele Sabendo que havia uma promessa Mas da parte dele Ele não tentou forçar Nenhuma porta Resumindo Tudo que ele podia Ele fazia para o Saul Mas mesmo assim Ele foi perseguido E a Bíblia fala Que Davi se tornou Mesmo sendo baixinho Um dos maiores guerreiros Do exército de Saul De modo que um dia Saul Altamente cheio de ego Está andando pelo palácio Pelos arredores E ele ouve Um grupo de mulheres cantando Um fã clube de Davi Dizendo Saul matou milhares Mas Davi matou dez milhares Quando Saul ouve aquilo Ele pensa Opa Tem algo acontecendo Esse menino vai tomar meu reino E na verdade Saul talvez não estava preocupado Nem com ele Ele estava preocupado Era com Jônatas Que é isso O próximo rei É meu filho Jônatas E a Bíblia fala Que ali Saul Começou a odiar Davi E começou a procurar A ocasião para matá-lo E aí nós chegamos Em primeiro Samuel Capítulo 20 Que não dá tempo Eu até tinha separado Para ler Mas não vai dar tempo Por causa do horário A Bíblia fala então Que Davi percebe Que Saul estava preparando Uma ocasião Para matá-lo E nessa época Convém eu lembrar Para explicar Que Jônatas Estava amigo De Davi De tanto eles Conviverem no palácio Deus selou Uma aliança entre eles Uma amizade Como diz a palavra Que existem amigos Mais chegados Do que irmãos E é por isso Que hoje eu também Quero declarar Que você vai honrar As alianças Que o Senhor colocou Na sua vida Porque tem promessas Que você vai viver Que passam Por uma aliança Que Deus fez Com você no passado A Bíblia fala Que eles eram tão amigos Mesmo com o pai De Jônatas contra Saul via Que Jônatas Era direto com Davi Para onde Davi ia Jônatas ia atrás Os dois Era junto direto Pensa Nos casca de bala Jônatas Era o casca de bala De Davi Davi era o casca De bala de Jônatas Tudo eles faziam juntos E Saul odiava Porque ele Olhava para o filho E falava assim Ei lesado Se Saul fosse cearense Ele ia olhar para o filho E falar assim Ei jumento Tu não está vendo não Que esse menino aí Que tu está melhor amigo Ele vai ser o novo rei Disseram que Samuel Profetizou Olha o poder Que está nesse menino Não é normal Como é que um menino Desse tamanho Vence um gigante Esse menino não é normal Ele vai tomar o reino de ti E Jônatas olhava para Saul E nem ligava Porque Jônatas Era sadio E ele Detalhe Havia reconhecido A unção Que estava sobre a cabeça Do seu amigo Davi E aí no capítulo 20 Que é onde acontece Essa aliança A Bíblia fala Que Davi Combina Jônatas Jônatas Vem aqui no campo Que eu preciso falar Contigo um negócio Aí Jônatas Vai correndo Escondido Diz amigo E ele fala Amigo Eu estou fugindo Eu estou indo embora Por que cara? Porque o teu pai Busca matar-me Ele até é doido Davi É não É coisa dele Papai é Papai é doido Falou assim Não amigo Eu já percebi Ele quer me matar E eu vou embora Eu vou fugir Senão ele vai me matar Eu vim aqui Só me despedir de ti E aí Jônatas Desesperado Triste Não queria que o amigo dele Fosse embora Falou Amigo Me dá um tempo Porque essa semana Vai ter festa de lua nova E eu vou ter três jantares Com meu pai E aí tu não vai para o jantar Meu pai vai sentir Tua falta na mesa E aí eu vou sondar Eu vou dizer Que eu te liberei Para ver se ele fica Normal Ou se ele fica indignado Aí a gente vai ter certeza Tá bom Vai lá Pois eu vou me esconder Aqui no campo Quando tu tiver a resposta Tu solta três flechas Para poder O teu Segurança E buscar E aí tu vem me contar Fechado E aí a Bíblia fala Que Jônatas Vai para esse jantar E quando ele está lá Saúl está comendo Na cabeceira da mesa E fala Cadê o baixinho? Cadê o pivete? Aí Jônatas olha E fala assim Não papai Ele foi ver a família dele E aí ele me pediu permissão Como empregado Que Davi era E eu liberei E aí a Bíblia fala Que Saúl é tomado De possessão Você está louco? Ele fugiu Cadê ele? Ele falou Calma pai Ele só foi ver a família dele E depois ele volta Eu quero esse menino Agora aqui Porque Saúl já tinha Se organizado Para matar Davi naquela semana E aí ele fala Calma pai E aí Saúl se revolta Ainda mais Enfurecido com o filho E fala Você está protegendo ele Eu devia matar você também E a Bíblia fala Que Saúl lançou Uma lança Contra o próprio filho Jônatas E Jônatas se protege E aí ele percebe De fato Meu pai quer matar O meu amigo E aí ele se levanta Da mesa Corre para o campo Onde Davi estava escondido Lança as flechas O segurança vai ver Fica só ele e Davi E aí ele já olha Para o amigo em lágrimas E fala É verdade meu amigo O meu pai tenta matar-te E o que eu amo Nessa amizade De Jônatas e Davi É que mesmo se despedindo Jônatas olha para ele E fala Mas amigo Ninguém poderá te resistir Se o Senhor for contigo Meu amigo Eu sei que ele é meu pai Mas eu reconheço A unção de Deus Sobre a sua vida E eu quero te dizer Meu amigo Que o Senhor Vai te vingar Dos teus inimigos E aí irmãos Aquela amizade Que é uma das amizades Mais lindas da Bíblia Na verdade Essa é a amizade Mais linda Que você vai ver Na Bíblia Sagrada Sempre que você vai falar Sobre amizade A referência é Davi e Jônatas É claro que teve Amizade de Ruth e Noemi De Paulo e Timóteo De Elias e Eliseu Mas Davi e Jônatas A Bíblia fala Que a alma deles Era ligada E isso está escrito No capítulo 20 A Bíblia fala então Que eles se abraçaram Deram um beijo No rosto um do outro Chorando muito Mal sabiam eles Que era o último abraço Que eles dariam na vida Mas o que eu amo Não vou ler Por causa do tempo Mas é no último Versículo fala Amigo Jônatas fala Para Davi Eu posso te pedir Só uma coisa E Davi fala Claro meu amigo E em outras palavras Ele diz Eu sei que você será rei Eu sei que há uma promessa Sobre a sua vida Eu não sei como é Que vai acontecer Por favor Não está escrito Desse jeito na Bíblia Isso é aqui A forma que eu interpreto A Bíblia diz Que eles conversando E fazendo uma aliança Um com o outro Eles disseram Em outras palavras Amigo Eu não sei quem é que vai vencer De nós dois Eu não sei se tu vai morrer E eu vou ser rei No lugar de meu pai Ou eu não sei se você mesmo Vai ser rei Mas vamos fazer uma aliança Ainda que um de nós morra Que um não esqueça A descendência do outro Lembra de mim amigo Lembra da minha família E eu lembrarei da tua E ali eles firmam Uma aliança Eu quero declarar Sobre a sua vida Essa noite Que o Senhor Vai te dar alianças Como Davi e Jonatas Alianças Que você vai valorizar Amigos Que a Bíblia diz Que são mais chegados Do que irmãos E eu creio nisso Eu sou defensor Daquela frase Que diz Que tem pessoas Que você conhece Mas tem outras Que é Deus Que te apresenta E eu sei que tem gente Ali se abraçando já Eu sei que tem amiga Ali já segurando a mão E nesse momento Eu te convido A agradecer a Deus Pelos seus amigos Se tem algum amigo Seu perto de você Se tem algum amigo Que te trouxe pra igreja Pelo menos abraça ele agora Fala obrigado Por você estar aqui Se você é grato Por alguém Que Deus usou Em algum momento Da sua vida Pra ser consolo Pra ser esperança Pra estar do seu lado Que você possa honrar Que você possa agradecer Que você possa honrar A vida de cada pessoa De cada amigo Que Deus colocou Na sua vida Porque tem amigos Que você pensa Que são só de uma estação Mas é você Às vezes morre E os filhos Dos seus filhos Ainda vão ser honrados Por essa aliança Jônatas morre Sal morre E Davi decide lembrar Da aliança Que ele tinha Com o seu amigo Que havia morrido E eu encerro dizendo E focando também Nessa parte Que eu achei importante Dizer Que quando Davi Pergunta pra Ziba Restou alguém vivo? Em vez de Ziba dizer Sim Tem um menino Chamado Mephibozete Um rapaz Que hoje está grande Mas sabe o que foi Que Ziba falou? É Sobrou um Um aleijado De ambos os pés Sabe queridos Sem querer maldar Mas já maldando Como é triste Quando as pessoas Em vez de chamar As outras pelo nome Rotulam elas Pelas suas dores Como é triste E é tanto que Quando a gente vê Ziba O cara que era Empregado do menino Em vez de falar O nome do cara Olha tem um filho Um menino injustiçado Tem um homem Que está sendo criado De favor Lá em Lodebar Ou Davi Lembra dele Ou Davi Ajuda ele Não Em outras palavras Eu até vi um comentário Bíblico Dizendo que O que Ziba falou Sugeria a Davi Que ele não se envolvesse Com Mephibozete Porque seria difícil Um deficiente No palácio Porque seria difícil Um deficiente Sendo levado Para cima e para baixo Não combinava Com o palácio E é por isso Que eu quero te lembrar Essa noite Que no teu tempo De esquecimento Muitas pessoas Te rotulam Pelo teu fracasso Pelo teu passado Pelo teu erro Pelo teu pecado Pela tua família Pela tua dificuldade As pessoas olham e falam Ele? Não Ela E o Senhor te trouxe Hoje aqui Para te dizer Que assim como Davi Lembrou de Mephibozete Ele vai lembrar de você E as suas dores O seu passado As suas falhas As suas fraquezas As lutas Que quem sabe Nem você pediu Para entrar Mas você entrou O teu histórico familiar Não vai te descredibilizar Assim como Davi Lembrou de Mephibozete Deus está lembrando De você Essa noite Aleluia Davi Nem quis Esticar a conversa E ele encerrou Dizendo o que eu encerro Dizendo para você Ele virou para Ziba E para os seus servos E disse Eu não quero saber Se ele é aleijado Eu não quero saber Se ele é esquecido Eu não quero saber Se ele é criado de favor Eu não quero saber Eu quero saber Que ele é filho Do meu melhor amigo Jônatas Eu quero saber Que ele é o meu Sobrinho de coração E agora Eu vou devolver Para ele Todas as terras Que eram do pai dele Ele vai voltar Para o palácio Ele vai morar No palácio Ele vai sentar Na mesa comigo Todos os dias E Davi disse Onde ele está Manda buscá-lo Diga comigo Onde ele está Manda buscá-lo Diga mais uma vez Onde ele está Manda buscá-lo Eu não sei O que é que estão Falando mal de você Eu não sei Quem é que duvida Das promessas de Deus Na sua vida Eu não sei O que é que o diabo Fica dizendo Para poder Deus Não te honrar Mas no céu O que está sendo dito Quando o seu nome É falado É Onde ele está Manda buscá-lo Porque chegou o momento De eu cumprir As minhas promessas Aleluia Louvado seja o nome do Senhor A Bíblia fala Que Mephibozete Está lá Na sua dor No seu sofrimento Vivendo a sua rotina Diária de humilhação Quando de repente Entra uma cavalaria real E uma cavalaria real Em Lodebar Era novidade Meu Deus São mensageiros Do palácio Do rei Quem é que estão Vindo buscar E os soldados falam Onde está Mephibozete O rei Manda chamá-lo E você que sabe a história Porque eu estou te explicando Já está dando glória a Deus E aleluia Porque você sabe Que aqui no Mephibozete É viver Mas gente A dor de Mephibozete Os traumas Eram tão profundos Que em vez de Mephibozete Ficar feliz Ele ficou Foi preocupado Ele pensou O que é que tem a ver O rei Do nada Depois de anos Me chamar Ele descobriu Que eu estou vivo E ele vai me matar Ele não tinha como fugir Na verdade Não tinha nem como correr Pegam ele E levam para o palácio E eu acho muito doloroso O encontro de Davi Com Mephibozete Porque quando ele é jogado Aos pés do rei O rei Davi Olha para ele e fala Mephibozete E eu imagino a emoção De ele conhecer O filho do seu melhor amigo Eu imagino a emoção De ele ver Os traços Daquele rapaz Os traços Que o lembrava Sobre o seu melhor amigo Que havia o ajudado No momento Que ele mais precisou E ele olha Para Mephibozete E fala E eu acho Tremendo Porque nenhuma palavra Da Bíblia Está ali por acaso E no versículo Que eu queria ler Com vocês Mas realmente Vai gastar muito tempo Porque é uma leitura extensa Mas eu amo Que no versículo A Bíblia faz questão De dizer Que quando Davi Chama Mephibozete Pelo nome E ele fala Sou eu A Bíblia fala Que a segunda expressão Que Davi fala é Não temas Mephibozete Olha Está aí Versículo 7 Obrigado Coloca no telão também Por favor Versículo 7 Do capítulo 9 Davi Vira para Mephibozete E fala Não tenha medo E parando nessa frase Eu queria só imaginar Por que que Davi disse Não tenha medo Porque eu imagino Que Mephibozete Tremia Eu imagino Que Mephibozete Carregava tanta dor Tanta rejeição De tanto sofrimento Que ele tinha passado A vida toda Que ele imaginava Que o que o aguardava Era a morte Eu imagino Que ele tremia Aleijado Diante do palácio Palácio ele Que é esse Que era para ter sido dele Desde que ele nasceu E que ele foi jogado fora Por um infortúnio da vida E quando ele volta Para esse palácio tremendo O rei Cheio de graça Porque Davi aqui Representa Deus Olha para Mephibozete E fala Não tenha medo Meu filho Pois é certo Que eu o tratarei Com bondade Por quê? Por causa Da minha amizade Com Jônatas O seu pai E eu imagino Davi o abraçando E falando Ô filho Eu tenho tanta coisa Para te contar Sobre o teu pai Teu pai morreu Quando você tinha Cinco anos Mas ele foi o cara Mais incrível Que eu conheci E eu imagino A graça de Deus Manifesta E então ele disse Vou devolver-lhes Todas as terras Que pertenciam Ao seu avô Saúl Você comerá Sempre A minha Mesa Naquele dia Não apenas As riquezas Não apenas Irmão Tu tem noção Das riquezas Que Saúl tinha deixado Irmão De repente Mephibozete De mendigo Que morava de favor Vira bilionário Milionário Mesmo sendo aleijado Tudo é restituído Porque tem um dia Que Deus se lembra Porque chega o momento Que Deus se lembra